Olá, tudo bem? Parabéns pela compra do gerador de mockup de azulejo da SFCT, de polímero. Eu vou estar te auxilando a fazer o download, instalar e utilizar esse gerador. Então, se você comprou esse gerador, você recebeu provavelmente um e-mail com um link para você fazer o download desse gerador. Quando você clicou nesse link, você fez download desse arquivo aqui, sfctazulejosolo.zip Então, a primeira coisa que você vai fazer, baixar esse arquivo, antes de você descompactar, faça um backup dele. Então, você pega esse arquivo e joga ele ou na nuvem, ou num pendrive, ou noutra unidade, não importa onde, guarde esse arquivo, porque esse aqui é a tua matriz. Se você daqui a três meses perder esse arquivo porque o teu computador estragou, porque queimou o teu computador, porque deu algum vírus e pedir novamente, nós não vamos enviar. Então, assim, você resolve pela guarda dos teus arquivos. Então, você baixou, faça o download, faça o backup dele em algum lugar. Depois, você vai seguir esses passos aqui, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, pegar esse arquivo e vai dar dois cliques nele. Se você tiver um descompactador, vai aparecer uma mensagem descompactar. Eu estou usando o WinRar. Então, aqui, ele vai sugerir para extrair em SFCT. Como é que funciona? Você coloca Extract. Tem que ser na unidade C. Não pode ser no Meus Documentos, não pode ser Área de Trabalho, não pode ser no D, não pode ser no Pendrive. Tem que ser na unidade C. Sempre tem que ser assim na C. Na C, com o nome SFCT. Dá OK. Ele vai fazer a descompactação. Então, como é que vai ficar esse depois de descompactado? Você vai na unidade C do seu computador. Você vai notar que no C tem um SFCT que ele criou. E dentro tem o SFCT Azulejo. Dentro do Azulejo tem um cérebro com arquivos que você não deve mexer. Gerados. Está em branco, porque aqui ele vai gerar os azulejos. E tem o azulejos solo SFCT.atn. É o Action que vai fazer tudo funcionar. Então, vou mostrar como é que você vai fazer para instalar. Então, lembrando, tem que ficar no C SFCT. Você vai no seu Photoshop. Eu uso a versão em inglês. Então, você vai colocar Window Actions. O meu não tem nenhum. Ou, se o teu vem em português, janela ações. E no Action, você vai ter que instalar o Action de gerador de mockup de azulejo. Então, você vai clicar em File Open ou Arquivo Abrir. Tanto faz. File Open. Vai localizar lá no C SFCT. Dentro do SFCT Azulejo, você vai localizar o azulejosolo SFCT.atn. É o Action. Você clica nele e dá um Abrir. Quando você fizer isso, ele vai instalar aqui, na janela Actions, azulejosolo SFCT. Então, você tem dois Actions. Um que você gera o mockup. E um que você troca a tua logo no lugar da logo que já existe ali. Ele vem com a logo da SFCT instalada. Vamos ver como é que funciona. Selecionei o azulejos e dei um Play aqui embaixo. Ele vai abrir uma tela falando assim. Posicione sua arte usando como referência o quadrado. Esse quadrado aqui no centro. Após posicionar, clique em Enter. Dá um Continue. O azulejo é um produto quadrado. Então, você tem que escolher uma imagem quadrada. Eu vou pegar uma imagem que não seja quadrada aqui para mostrar como é que funciona. Vou pegar essa imagem do meu Pai Noel aqui. Ela vai ficar menor aqui do que esse espaço. Deixa eu fazer a carga. E daí, eu tenho que fazer o quê? Usando o Shift pressionado, eu vou redimensionar sem deformar. De uma forma que eu vou deixar preenchido esse quadrado todinho aqui com a minha imagem. Então, eu quero que o foco do meu azulejo seja nesse Pai Noel aqui. Então, está aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para tirar aquela pontinha do texto cromado. Então, imagine que fosse isso aqui. Então, eu quero deixar esse azulejo com o Pai Noel. Posicionei onde eu queria. Vou dar um Enter. A geração é muito rápida. Ele vai gerar e vai dar a mensagem. Gerou. Deu a mensagem. E salvei seus mockups em C2 pontos barra SFCT barra SFCT azulejos. Vamos ver lá. C, SFCT, SFCT azulejos gerados. Sabe o que ele gerou aqui dentro? Os mockups. Já informando que os suportes não são vendidos. Então, ele já mostra isso no próprio mockup. Ele simula com alguns fundos. E dá um fundo transparente com a palavra azulejo e a logo. E uma sem a palavra e sem a logo. Que você pode sobrepor numa imagem tua. Então, vamos imaginar o seguinte. Você não gostou desses fundos que nós fornecemos aqui. Esses cinco fundos. Você vai fazer o que? Você vai no teu Photoshop. Vai abrir uma imagem qualquer de fundo que você tenha no teu computador. Vou pegar aqui uma qualquer referência. Vou pegar aqui uma imagem qualquer. Vou pegar essa daqui, por exemplo. E vou colocar o azulejo aqui. Então, file place. Vou lá em C, SFCT, que é onde foi gerado os arquivos. Vou pegar um desses aqui que ele gerou transparentes. Então, ele gerou três transparentes. Um com o nome e a logo. Um com somente o aviso que não tem os pezinhos. E um sem nada. Então, eu vou pegar aqui esse completo. Ele pegou o arquivo. Você deu um Enter. Ele posicionou. Então, aqui a imagem você pode aplicar no fundo que você quiser. Ok? Mas eu não quero que o meu mockup seja gerado com a logo da SFCT. Perfeito. Vamos colocar a tua logo. Você vem aqui no segundo action. SFCT troca logo. Seleciona ele e dá um Play. Ele vai pedir qual é a sua logo. Você dá um Continue. E vai escolher uma imagem do seu computador. Então, eu vou pegar aqui. Banco. Não, vou pegar diferente. Vou pegar aqui um lugar que eu tenho a logo minha. Então, eu vou pegar essa logo aqui. Ela não pode invadir esse espaço. Ela tem que ficar restrita a esse espaço que ele forneceu. Terminei. Apertei Enter. Ele substituiu. É rapidíssimo. Agora, eu vou gerar o zoejo novamente. Você vai ver que ele vai gerar com a logo nova. Então, no teu caso, se você fizer isso com a tua logo atualizou ela, você não precisa trocar nunca mais. Porque a não ser que você vá trocar logo da tua empresa em algum momento. Mas depois, se você trocou uma vez, não precisa trocar mais. Vou pegar uma imagem diferente aqui. Pegar o Pantera Negra. Só o rosto dele. Vou colocar aqui no... Vou aumentar para que fique só o rosto. Ok. Selecionei o zoejo. Dei Enter. Ele vai fazer a geração. Finalizou. Vamos visualizar como é que ficou. Olha lá. Então, ele gerou as variações do mock-up com o nome e o texto. E as transparentes sem nome e sem texto. É isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Mas, seguindo os passos desse tutorial, você não vai ter problema nenhum. Você vai conseguir fazer o teu mock-up e apresentar para o teu cliente de uma forma bem rápida e bem funcional. Tá bom? Um abraço a todo mundo. Um sucesso e até uma próxima. Um sucesso e até uma próxima.